Vingativo? Eu? Pode esperar que o que eu tenho tá guardado. Olá, se você gostaria de reconhecer um escorpiano pelo jeito de falar, compreender melhor a si mesmo, saber onde é que estão as tuas lacunas e apostar nos teus potenciais, você tá no vídeo certo! Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos que é chamada de um jeito de falar de cada um dos signos. E nesse vídeo em especial, a gente vai descobrir o jeito de escorpião falar. E se você ainda não assinou o canal, tá esperando o quê? Aqui embaixo tem um lugarzinho pra assinar e tem uma sinetinha. Ativa ela pra você não ficar de fora de absolutamente nada. Olha, depois eu descobri que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido e ver cada vez mais uma quantidade de gente chegando até nós, sofrendo por causa do jeito de falar ou não conseguir falar, é que eu decidi fazer essa série de vídeos. Ainda mais por descobrir também que o maior medo das pessoas é falar, mais que morrer. Compreende isso? É surpreendente. Já para eu pensar em quantos problemas que gera você não conseguir falar direito, falar errado, impulsivo, atrapalha demais, mas impede você de pedir um aumento e de conseguir esse aumento. Faz você, muitas vezes, passar vergonha na frente das pessoas, não conseguir apresentar o trabalho que você tanto busca, não conseguir alcançar aquela oportunidade, passar no teste pra conseguir um emprego, sem falar, engolir sapos, não conseguir dizer que eu não gostei, parecer grosteiro, mal interpretado, distorcerem as tuas palavras, ou você se arrepender depois do que disse. São muitos problemas. Por isso que eu decidi vir estar aqui, porque cada um tem um poder ativado na sua voz, e as pessoas não sabem disso. E se você quer ativar o teu poder, aqui embaixo vai estar um link pra isso, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre escorpião. Por isso, se você conhece alguém que é de escorpião, você é de escorpião, fica aqui comigo, porque você vai dar muita risada, e ao mesmo tempo vai compreender melhor aquele amigo ou a si próprio. Por isso que pra mim, esse vídeo é de utilidade pública. E detalhe, como eu não fiz o teu mapa astral, eu não sei se você tem um signo no sol, ou se você tem dois signos no sol, influenciando o teu mapa, onde tá o planeta de Mercúrio nele. Meu Deus, para tudo, rebobina tudo ali, como assim, onde é que tudo isso se encaixa? Olha só. Porque se você tiver mais de um signo, você pode ter a influência de mais de um deles no teu jeito de falar. O Start Astrológico, é uma ferramenta aqui embaixo, vai te ajudar a descobrir isso gratuitamente. E também, se você quer saber mais sobre o poder da tua voz, Mercúrio, ativar isso, você tem dois caminhos. Ou você vai específico pra trabalhar a comunicação, aí o Power Voice é pra você, ou você vai fazer o seu mapa astral completo, que lá ele mostra tudo. Porque o signo onde é que tá Mercúrio, que é o grande mensageiro do Zodíaco, fala como a gente se comunica, a nossa capacidade de aprender com essas nossas experiências, e revela como a gente pensa, como a gente toma decisões, e acaba pondo isso pra fora, através do nosso jeito de falar. Em alguns casos, também pode estar em dois signos. E eu vejo muito seguido isso acontecendo, quando as pessoas me dizem que uma hora elas são quietas, uma outra hora elas são explosivas, é resultado da influência de dois signos. Então, nesse caso, eu estou aqui unindo todo esse conhecimento da astrologia pra te ajudar a entender e fazer os ajustes necessários pra você deslanchar. Porque, afinal de contas, cada signo tem um jeito de se expressar na hora de se comunicar. Alguns são mais quietos, outros falam sem parar, outros gesticulam, gesticulam, outros só ficam molhando. Por isso que eu vou unir a astrologia com esse conhecimento, que é um bom humor, ele acaba ensinando também pra você. Então, fica aqui comigo, porque esse signo vai ter muitas formações preciosas. Você vai reconhecer, então, esse signo pelos exemplos que eu vou trazer. Então, vamos descobrir como é o jeito de se comunicar desse signo de escorpião. Pra gente falar de escorpião, uma primeira coisa, vou trazer palavras-chave dele. Transformação, intensidade, maestria, magnetismo, poder, sexualidade, segredos, destruição, mistérios, desconfiado, oculto, autodestrutivo, vingativo, ressentimento. Quais são as características dele? Os nativos desse signo têm interesse em estudar coisas ocultas, mistérios, amam falar sobre isso. E o esoterismo o atrai muito e eles vão, além de gostar também de livros de policiais, de mistérios de terror. Ele gosta de ficar num lugar mais sossegado, lendo um livro. Existe uma tendência de explorar e aprender aquilo que está oculto, menos óbvio na vida, então ele vê o que tem por trás. Ele gosta de compartilhar apenas com quem conquistou a confiança dele. Gosta de observar tudo o que acontece com olhos que enxergam no escuro, com uma mente de detetive. Eles gostam muito de intercâmbios, os intercâmbios que acontecem entre as pessoas, porque gosta de observar elas. E eles podem entrar no mundo das finanças, do dinheiro, ou voltar sua atenção para a psicologia, para o oculto, podendo vir inclusive a comunicar ou partilhar com as demais pessoas informações, porém a sua opinião, pensamentos teus, motivações suas, vão ser mantidas em segredos. tem muita dificuldade de explorar sexualmente, que pode ter acontecido isso na infância, na adolescência, alguns encontros prematuros com mortes próximas, e isso acabar influenciando o seu jeito de falar. Precisa ressignificar esses temas, tá? Falar sobre eles não é uma coisa simples, mas precisa. Pode ter uma mente de investigação, podendo ser muito frios e distantes, quando normalmente a maioria das pessoas tremem de medo e paixão, ele está lá observando tudo. A sexualidade pode então ser apontada para qualquer área específica, ou pode ter uma curiosidade acerca do tema, e aí emitindo diversas opiniões a respeito disso. Como é que você pode reconhecer a influência desse signo do jeito dele falar? A gente está diante de um nativo do elemento água, regido por Plutão, Deus da morte. Então o seu jeito mais observador, revelado pela maneira de olhar e falar, não deixa margem a dúvidas. ele está enxergando através de você. Não é possível mentir para esse signo, então nem tenta. Ele simplesmente sabe que tem alguma coisa errada. A intuição dele é muito forte, então dificilmente está errado sobre a índole de alguém. Então confira na tua intuição. Às vezes ele próprio não quer acreditar, mas passado um tempo algo acontece, confirma a primeira impressão que ele teve de alguém. Esse signo ama compreender o que há por trás de tudo na vida. Seus diálogos, eles tendem a ser profundos, questionadores sobre temas ocultos, pouco falados, cheios de tabus, preconceitos. Falar nem sempre vai ser uma tarefa simples para ele quando ele está num processo de morte e renascimento. Eles tendem a se calar, a se fechar quando alguma coisa acontece e se sentem aquados, atacados ou pegam alguém mentindo, quando pegam alguém mentindo, traindo na cara dura com eles. E eles podem expressar palavras pessimistas, rancorosas, nada objetivas, enigmáticas, quando estão diante de pessoas que não confiam ou que já fizeram alguma coisa para eles. A sua postura tende a ser radical, não existe muito meio-tempo para ele não. Ou você está com ele ou você está contra ele. E eles podem lançar um olhar fulminante que dispensa palavras, literalmente matar pelo olhar. Quando falar nesses casos pode ser cínico, ácido e acabar com a pessoa lá do outro lado. Alguns exemplos do jeito que ele fala. Sexo? Vida após a morte? Extraterrestres? Me conta mais, me conta mais. Onde você estava hoje às 14 horas? No shopping? Estranho, você tinha me dito que tinha um horário agendado no médico? Antes que me traiam, eu vou trair. Fulano disse o quê? Ele não perde por esperar, nunca mais vou esquecer disso. Desconfiado eu? Por quê? Mas quem mesmo que te indicou para esse serviço? Dor de cabeça de novo? O que está acontecendo? Você tem outro? O quê? Não! Eu não disse nada e nem precisa, né? Vamos a alguns alertas. Muito cuidado para não se fascinar pelos mistérios do sexo, da morte, querer falar sobre isso. Generalizar fatos isolados e achar que está todo mundo contra você. O radicalismo não contribui para que relacionamentos sejam equilibrados. Então, não falar pode ser pior que falar, se abrir. Pensa nisso. Algumas dicas. Experiências são como um prato a ser saboreado e cuidadosamente digerido e não o inverso rapidamente devorado. O mesmo se aplica à forma de se expressar. Pensa nisso. Procure examinar todos os contratos, inclusive testamentos e heranças, antes de assinar eles para evitar mal entendidos. Então, não subentenda, pergunta. Procure alinhar expectativas através de uma conversa sincera. Expor o que sente para limpar energias de mágoa, rancor em relação ao que aconteceu. Testa e depois me dá o retorno. Vou adorar saber o que mudou na tua vida por causa do que eu falei aqui. E aí, me diz? É ou não é de utilidade pública essa informação? Percebeu a importância de estudo? Então, compartilha esse vídeo. Me escreve aqui embaixo como que esse vídeo te ajudou a entender melhor a forma de se comunicar tua ou até mesmo de uma pessoa. Por que não? Vou amar saber. Agora, saiba que isso tudo aqui é a pontinha do iceberg porque você pode ir muito mais além quando se trata de comunicação. Entendendo onde é que está teu mercúrio, entendendo se você tem mais de um signo te influenciando no teu dia a dia e se não bastasse ainda tem a casa 3 que revela também onde é que está um signo que faz tua comunicação. E para saber tudo isso e muito mais basta você fazer o seu mapa astral. Então, se você quiser, quer ter mais informações que embaixo vai estar um link para você saber tudinho que você precisa para tomar essa decisão se é agora, é a hora ou daqui a pouco. Tá bom? Beijo enorme no coração e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!